Hoje eu não tenho mais o tempo que eu já tive um dia Perdido no cotidiano, tentando escapar da monotonia Hoje eu não visto mais as roupas que eu vesti um dia Olhares famintos no mundo de adultos viraram fobia Hoje eu não uso mais as gírias que eu usei um dia A originalidade se perdeu em meio a burocracia Eu não conheço mais a pessoa que eu fui um dia Vivo me preocupando com a opinião de quem não se preocupa com minha alegria Mas eu sei que ninguém vive só É melhor um castelo de pedras que um mundo de pó Mas eu sei que ninguém vive só É melhor um castelo de pedras que um mundo de pó Todavia, hoje eu tenho mais do que eu tinha Comprando coisas inúteis, tentando afogar a minha agonia Maldito espelho que não me deixa esquecer Quem eu me tornei e no fundo eu gosto de ser Vem, meu amor, vem me buscar desse lugar Me leve pra longe, me leve pra onde eu possa te amar Vem, meu amor, vem me buscar, por favor Me leve pra longe, me leve pra onde exista o amor Mas eu sei que ninguém vive só É melhor um castelo de pedras que um mundo de pó Mas eu sei que ninguém vive só É melhor um castelo de pedras que um mundo de pó Mas eu sei que ninguém vive só